Charles Leclerc vem sim em casa, finalmente, depois de várias tentativas numa corrida em que foi perfeito, vamos falar sobre isso agora e as polêmicas, na verdade a polêmica da corrida que foi abatida. Camiseta do vencedor Leclerc e da Ferrari de todas as equipes e pilotos lá na Paddock BR com cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis, não perca essa oportunidade, assim como também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, tem a pré-venda do F1 Manager e você que não é membro, seja membro, está reformulado o nosso sistema de membros, clique no seja membro. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, a corrida acabou agora há pouco, está aqui o pessoal na antessala, os pilotos na antessala pouco antes do pódio, Charles Leclerc venceu a corrida de ponta a ponta, fez uma corrida impecável, conseguiu segurar o ritmo quando teve que segurar, abriu no finalzinho quando teve que abrir, não cometeu erros, não vou dizer que foi ameaçado porque ele tinha tudo sob controle durante toda a corrida e coroa um final de semana perfeito, em que tudo foi assim magistral da parte dele e do carro para conseguir essa vitória em casa, com certeza uma vitória bem emocionante para ele, você viu na entrevista que ele estava um tanto quanto emocionado ali, imagino que para o piloto ganhar em casa realmente deve ser uma sensação muito boa. E você deve se lembrar que no vídeo de ontem, sábado, nós falamos que a Ferrari estava mais rápida nas saídas de curva, nas frenagens, na reta, então seria muito difícil ultrapassar e o Piastri tentou ultrapassar, mas não conseguiu. Você vê claramente que a Ferrari estava um degrau acima e claro, a gente deve falar, o Piastri pelo visto estava com um dano ali no assoalho por conta do toquezinho com o Sainz, que eu não vou nem entrar nesse mérito porque totalmente de corrida, eu acho que você concorda comigo, nada demais ali, os carros são gigantescos, tocou ali na primeira curva, nada demais. Mas ainda assim, nada disso vai tirar o mérito da vitória de Charles Leclerc, que foi muito legal, venceu em casa, está bem feliz, pena que não dá para ele dar um zerinho ali porque senão bate no guardrail, né? É complicado em Mônaco você fazer alguma coisa, mas uma corrida magistral não tem muito mais o que acrescentar, já que não teve ação na pista, não teve parada nos boxes por conta da bandeira vermelha, por parte do Leclerc no caso, então nós temos isso aí para falar do Leclerc, belíssima corrida, muito legal mesmo de ver, finalmente aconteceu, a maldição está quebrada como vocês estão dizendo aí nas redes sociais. Devo citar também que foi um final de semana de Ferrari e McLaren, as duas equipes estavam no seu melhor, andando muito bem, a McLaren também conseguiu ali um segundo e quarto, muito bom de ver, e isso coloca o campeonato de construtores numa posição muito interessante, porque como tenho falado para vocês há muito e muito tempo, vocês devem já saber disso, pessoal que acompanha o canal, a partir do momento que o grid fica mais próximo, o Pérez vai começar a andar atrás da galera, e é o que está acontecendo, o Pérez vem sofrendo desde as primeiras corridas, em que eu falava que o Sainz já estava andando no ritmo dele e tudo mais, agora o Leclerc está andando melhor na Ferrari, e aí você tem basicamente que não está conseguindo mais performar à frente dos principais rivais da Red Bull, ou seja, para a Red Bull se tornou um problema, ainda mais com a atualização da McLaren e da Ferrari, que pelo visto deu um salto acima. Eu sei, muita gente vai falar que apenas Mônaco não dá para cravar nada, porque Mônaco é muito peculiar, só que eu acho que o pessoal está esquecendo que nós tivemos três provas em pistas completamente diferentes, e nós vimos a McLaren ganhar uma, a Ferrari outra, e na outra a Red Bull ganhou com a McLaren no calcanhar, pegando ali, então não dá mais para usar essa desculpa de que em uma corrida específica a Red Bull não vai bem, como foi por exemplo no ano passado, em que não venceram Singapura. Agora nós temos que falar claramente, a Red Bull tem concorrência para várias pistas na temporada, e dependendo do que acontecer em termos de desenvolvimento, pode ser que em todas as pistas, Verstappen tenha sim competição. Então, eu devo dizer claramente que sim, temos um campeonato em aberto, principalmente de construtores, pilotos talvez não, mas construtores sim, nós temos, porque Sérgio Pérez não tem entregado a performance que deveria na Red Bull. No momento está até passando o pódio aqui na minha frente, o Leclerc recebendo a medalha da princesa e tudo mais, tudo muito legal, e é legal ver que tem Ferrari e McLaren, uma das grandes, talvez a principal rivalidade de equipes da Fórmula 1, aí no pódio, infelizmente a Williams não está aí também para dar um brilho a mais nesse pódio, né, das rivalidades históricas. Partindo então para as polêmicas, que eu sei que é por isso que você clicou aqui no vídeo, o pessoal está se matando nas redes sociais por conta das polêmicas, e eu vou começar com as duas alpines então, porque Ocon e Gasly bateram ali na entrada, na curva para a entrada do túnel, o que acontece? O Ocon viu ali uma oportunidade de botar por dentro, é uma curva que eu sei que você já tentou ultrapassar no videogame, tenho certeza disso, e aí no final das contas eles acabaram se tocando. O Ocon foi punido, tá, ele vai perder cinco posições no próximo grande prêmio, o que eu acho um belo de um exagero, e vou explicar o porquê de achar um belo de um exagero. Primeiro, porque nós temos ali carros gigantescos, e se você não pode tentar ultrapassagem, então gente, por favor, vamos acabar com as corridas de carro, né? Existe um problema com os carros sim, o piloto não tem uma trena, ele não sabe se o adversário vai espalhar, não vai espalhar, se vai abrir, se não vai abrir, e ele tentou uma ultrapassagem. Ao meu entender, infelicidade da Alpine e infelicidade dos dois pilotos. Pronto, tocou ali, acabou, não tem muito o que fazer. Eu acho que estão apelando com o Ocon, parece que o chefão lá da Renault, né, da Alpine, deu uma bela bronca nele, e ele veio a público se desculpar e tudo mais. O cara veio se desculpar por tentar fazer o trabalho dele, né, que é ultrapassar os outros, e aí, a partir do momento em que ele abandonou, e ainda foi uma coisa entre a própria equipe, eu não vejo motivo algum pra você ter essa punição ao Ocon. Não vejo motivo algum. Eu já falei pra vocês que não se pune a consequência, né, você pune a ação em si, não a consequência, inclusive o Carlos Sainz falou sobre isso recentemente, o Magnussen também, o Hamilton comentou sobre isso também. E aí, nesse caso, o que nós temos é basicamente um acidente de corrida, na minha opinião. Mas a polêmica mesmo tá na batida Magnussen-Pérez-Huckenberg, porque eu tô vendo, nós vimos isso na transmissão claramente, né, aqui quem assistiu na transmissão da Band, destruindo o Magnussen de cima e embaixo, e eu quero ver com vocês se é pra isso tudo mesmo, né, se a gente tem que destruir o Magnussen, tem que ir lá tacar fogo na casa dele, aquela coisa toda que basicamente é o que ficou parecendo da transmissão. Então você vai ver, passar na sua tela, as imagens dessa batida, é claro que eu não posso botar livremente a imagem de qualquer jeito, direito, tem um limite que eu posso usar devido a direitos, né, eu não posso simplesmente colocar de qualquer jeito, mas aqui o que nós temos, se você olha primeiro a imagem do Tcheco, repare como ele vai indo pra direita, vai indo pra direita, o muro vem pra esquerda, né, o guardrail vem pra esquerda, o que é o normal de Mônaco, por conta ali, né, você tem esse trechinho que é mais estreito mesmo, o muro vem vindo pra esquerda e você vê claramente que não há espaço pra dois carros ali. O Tcheco ainda joga mais pra direita ainda, como você tem essa curva leve pra direita pra então vir a curva pra esquerda, ele joga e eles acabam batendo. Então essa é a visão do Tcheco. Na visão do Huckenberg, você consegue ver ali o Magnussen na direita, o Tcheco um pouco à frente, você vê que tem um espaço aqui na esquerda, né, que o Huckenberg tá andando e eu tô olhando aqui, ó, você vê que tem muito espaço pra esquerda na verdade e o Tcheco ele vai fazendo uma linha de corrida como se o Magnussen não existisse ali. O Tcheco vai fazendo essa linha de corrida até que então o Magnussen não tem como sair. Você vê que o Magnussen já tá com a roda junto da roda do Pérez e o regulamento diz que se tá roda a roda você tem que deixar o espaço para o outro, mesmo que seja roda traseira com roda dianteira, você tem que deixar o espaço. Você vê nessa imagem congelada que eles estão ali cara a cara, né, eles estão muito próximos um do outro, estão lado a lado e tem muito espaço pra esquerda, ok? E aí eles acabam se tocando, o que é o normal aí que a gente viu. Na onboard do Magnussen, eu tô gravando isso aqui com outro microfone porque eu não tinha achado a onboard do Magnussen, agora achei, então tô no meio da edição aqui encaixando essa parte. Na imagem do Magnussen, na onboard, talvez eu consiga colocar ela em vídeo aí, dependendo do que a Fon vai liberar ou não, você vai ver que antes dele tocar no guardrail e então tocar no Pérez, ele já estava com a roda lado a lado, ou seja, era obrigação do Pérez e eu acho que isso não somente via regulamento, mas pela obviedade que já que ele tinha um espaço pra esquerda enorme, era obrigação do Pérez dar esse espaço. Na imagem de cima, ó, a gente vai vendo claramente o Checo vindo, vindo e ali o Magnussen até toca antes, se você repara bem, ele dá um leve toque no muro, mas simplesmente porque ele não tinha muito mais pra onde ir. Então você tem as duas rasas meio que tentando ensanduichar o Sérgio Pérez, o Magnussen já estava do lado do Checo a partir do momento em que ele vai tocar no muro, né, ele já estava ali botando de lado, então não tinha muito mais o que fazer, e aí eles se tocam. O que eu acho disso pegando as imagens e tudo mais? Pra mim é acidente de corrida e eu não vejo motivo pra crucificar o Magnussen. O Magnussen quis sim botar ali num ponto que é muito difícil ultrapassar, eu não vou falar como alguns dizem que é impossível porque não é, já tivemos várias ultrapassagens nesse trecho, só que ele quis arriscar uma ultrapassagem e o Pérez fechou a porta. Então um querendo passar, o outro querendo defender, bateram, normal, absolutamente normal. E como é que você vai punir o Magnussen sendo que ele tem um regulamento a favor dele? Por mais que eu ache tosco, eu já falei isso várias e várias e várias vezes aqui no canal, eu acho o regulamento sobre ultrapassagens tosquíssimo na Fórmula 1 na maioria das vezes, e nesse caso você tem aí o regulamento respaldando bastante o Kevin Magnussen. Então não tem muito o que fazer, é basicamente uma questão de não punir o Magnussen, pelo visto ainda está em investigação e tudo mais, mas eu particularmente não puniria, tá? Eu não acho que o Pérez facilitou a vida dele ali, eu acho que o Pérez fechou ele quando ele já estava com a roda com roda, então foi batida dos dois. Obviamente eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1 e se degladinem aí embaixo nos comentários.